O método chama o método das ações físicas, tá? Então, o mais importante, né, de quando você estuda o método, é você limitar o tempo da análise intelectual. A redução do tempo de análise intelectual, o trabalho de mesa em favor do tempo de experimentação prática, de prática ativa, análise através das ações físicas, tá? É, o Stanislavski tinha percebido que os atores, que nem hoje em dia, eles passam muito tempo fazendo trabalho de mesa. Eles passam muito tempo lendo, batendo texto, né? Discutindo, cara, aí você começa a discutir, ah, é sobre o quê? É sobre isso? É sobre aquilo? E a parte real da experimentação é deixada de lado. Então, lembra, finca isso na sua alma. O método é o método das ações físicas. E aí E aí Obrigado.